Oi gente, espero que vocês estejam bem. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos de resoluções de exercícios da UERJ. Vou fazer todos os exercícios da UERJ 2023, depois os exercícios da UERJ 2022, que ainda não estão aqui no canal. Então, se você vai prestar UERJ em 2024, aliás, de 2023 para 2024, aproveita para assistir essa sequência. O primeiro exercício de física que tem nessa sequência era o exercício 33 da UERJ 2023, e ela falava que a temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que, na altitude de 9 mil metros, a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a... Então, basicamente, o que ele quer é simplesmente que a gente transforme 70 graus Celsius em Fahrenheit, usando a fórmula de transformação, né? A temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. E aí, a gente vai substituir o 70 no lugar da temperatura em graus Celsius, então vai ficar 70 dividido por 5, igual a θf menos 32 sobre 9. Vamos dividir 70 por 5, que vai dar 14, passa o 9 multiplicando. 14 vezes 9 é 126, e aí, por fim, passa o menos 32 para o outro lado, somando. E aí, o θf vai ser 126 mais 32, que dá 158 graus Fahrenheit. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que diz a letra D. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal. Tchau, tchau e até o próximo! Tchau!